Tem um AR lá na Valéria, localidade. A gente foi com o do HPP depois fazer a perícia, né? A gente falou, o AR foi mais ou menos na hora de chegar nas 4 horas da tarde. Começou a escurecer na hora da perícia. A gente falou, irmão, se entrar lá agora o pau vai quebrar e de noite é desvantagem pra gente. Porque a área de mata dos caras, a vontade é ser deles. A guarnição do HPP foi com a gente. Chegou lá, irmão, confronto de novo. Quase tinha outro AR no mesmo local. Na hora de fazer a perícia de um primeiro. Já teve situação que teve comigo. Dois AR no mesmo dia? Você fazer o AR, pra gente voltar quando voltar, o AR de novo. Tem uma situação lá. Foi um cabeça cara que caiu. Quando a gente voltou, entrou em comboio pra outra guarnição convencional lá. Outro AR também. É brincadeira. Foi até uma PFA imoralizada que tem lá na Valéria, Adriane. Coisa boa, exposição. Eu vou responder aqui a situação de Gledes. Eu vi a Bahia toda no meu Instagram. Eu não sei quantas pessoas, mais de mil pessoas. Eu não consegui responder mais ninguém, peço perdão. Eu sempre respondi a todos. Eu não consigo mais ninguém. Chega a um nível que tem. O meu também agora tá complicado. Eu não tenho mais como responder todo mundo. E eu vi aquilo, o povo todo no Instagram, vibrando, feliz. Porque deu a resposta e tudo mais. E quatro seguidores, eu nem vi que é seguidores, que às vezes nem são. Eu não fui olhar. Falou que o empenho, quando é colega de vocês, quando é pai de família, quando é inocente, porque eu não tenho o mesmo empenho. E eu vou falar aqui pra vocês, tem quantos aí? Mil e cem pessoas agora. Toda troca de tiro que tem com policiais, que imaginais morrem, é porque matou polícia? Ou porque matou pai de família inocente em algum momento? O problema é que o efetivo da polícia é pequeno. O problema é que imaginais tá cada dia se proliferando. E a gente não tem condição de estar toda hora. E muitas vezes sendo amarrado pelo Estado, por várias outras situações que acabam prejudicando o nosso serviço. Quem responde processo por estar trabalhando e tá em troca de tiros contra imaginais que tiram vida de pais e mães de família. Muito policiais bom desmotivados contra isso aí, né? É Ministério Público, é de Dias Humanos. Então sabe o que tá falando. Aí você pergunta botar o braço na seringa por quem? Pra quem? Pra marginal tá fechando a rua, tocando fogo em ônibus e você no sofá de sua sala, vendo a televisão dizer que a polícia matou alguém e aquele alguém é assassino marginal e muitas vezes não tem passagem, mas não deixa de ser marginal porque não tem passagem ainda. Ele não é inocente. Ele não matou policiais, mas ele matou algum pai de família, alguma mãe de família na comunidade que não pode abrir a boca. Então vocês têm que ter cuidado com o que vocês falam, né? Que se nesse momento que matou o colega nosso, que a gente se mobilizou, a gente se mobiliza pra tudo. Só que a gente não pode tudo. Não é como a gente quer. Porém, 99,9999% de quem morre em confronto com polícia não matou polícia, matou outras pessoas inocentes. Exatamente. Não é isso, irmão? Com certeza. Muito obrigado. 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 Obrigado.